Se você está estudando para o concurso da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais para o cargo de nível médio, fica até o final desse vídeo comigo, porque eu quero passar para você algumas estratégias que vão impulsionar a sua preparação. Pessoal, hoje eu quero falar com vocês sobre o concurso da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, um concurso que está com o edital aberto e você precisa ter uma preparação de qualidade para se diferenciar da sua concorrência. Por isso que eu quero passar para você algumas estratégias simples, práticas e muito funcionais para você aumentar o seu nível de preparação aí na sua rotina de estudos. Então fica até o final desse vídeo, porque eu vou mostrar na tela para você, na prática, um passo a passo de como montar um planejamento de estudos bem eficiente. Mas antes de a gente entrar propriamente no conteúdo, professor, quem é você? Você nem se apresentou ainda? Então, muito prazer. Meu nome é Eduardo Cortes, eu sou ex-servidor público municipal aqui da cidade de São Bernardo do Campo, fui aprovado no TJ São Paulo em 2017 e há mais de sete anos eu mentoro concurseiros de todas as carreiras para concurso público. Sou especialista em tecnologias educacionais, psicopedagogia e também aprendizagem acelerada. E se você quiser saber um pouco mais sobre insights, dicas, né, de como você se preparar para qualquer carreira pública, vai lá no meu YouTube e digita Eduardo Cortes ou no meu Instagram, arroba Eduardo Cortes Oficial. Outro detalhe importante é você entender qual é a nossa missão aqui na Nova Concursos. E a nossa missão é simplesmente a sua aprovação. A gente não vai ficar te enrolando, contando história, a gente tem um compromisso com o seu sonho, com o seu objetivo, que é ser aprovado no seu concurso. Assim como os 157 alunos aprovados na Polícia Penal de Minas Gerais, os outros 400 aprovados no Banco do Brasil e outros milhares na PM São Paulo. Só para você ter ideia, na PM São Paulo, mais de 30 mil pessoas acompanharam ao vivo a nossa live de revisão de véspera. Então a gente tem resultados de sucesso, alunos que foram aprovados em diversas carreiras e o nosso objetivo aqui, a nossa missão é ajudar você também a ser aprovado no seu concurso. Bem, então vamos lá, pessoal. Eu montei um planejamento simples, direto, objetivo, sem enrolação, de segunda a domingo, para ajudar você a dar um up na sua preparação. E fica atento aí, porque eu vou te explicar como que vai funcionar esse planejamento de estudos. Primeiramente, você vai estudar duas disciplinas por dia. Professor, eu posso estudar quatro, cinco? Eu não recomendo. E sim, duas matérias por dia, até porque a Polícia Civil de Minas Gerais não tem muitas disciplinas, igual outros editais. Então dá para você conciliar bem aí a distribuição das matérias dentro do seu cronograma de estudos. Só que um detalhe bem importante que você tem que prestar bastante atenção é as etapas de execução do seu planejamento. Então as primeiras etapas do seu planejamento é revisão e questões. Daqui a pouquinho eu vou explicar o porquê que eu coloquei revisão e depois questões, beleza? Depois vem português e conhecimentos específicos. Lembrando o seguinte, a disciplina de português é a matéria mais importante na sua prova. Por quê? Porque vão ser cobradas 20 questões e você precisa gabaritar. Não vai pensando assim, ah, tem que acertar 70%, 80%, 90%. Não, vai sempre para gabaritar a sua prova, beleza? E por último, resumo. Esse resumo seria algo muito mais global, só que pode ser anotações. E eu vou explicar daqui a pouquinho. Então como que eu distribuí aqui as disciplinas de segunda a sábado? Na segunda-feira você vai estudar português e conhecimentos específicos. Na terça-feira, direitos humanos e informática. Na quarta-feira vai repetir português e conhecimentos específicos. Na quinta-feira, legislação especial e informática. Na sexta-feira vai repetir novamente português e conhecimentos específicos. E no sábado, legislação especial e direitos humanos. Ah, professor, essa parte eu entendi. Mas e a parte da revisão e das questões? Aí que entra o detalhe, tá bom? É importante você fazer revisão? Com certeza. Para você potencializar a sua memória de longo prazo. Sem você revisar muitas vezes, dificilmente você vai ter muita habilidade no dia da sua prova. Então a revisão é fundamental para você ter uma boa preparação. E como que funciona a revisão? Primeiramente você tem que ter o seu material, tá? Existe o material aqui da Nova Concursos, completo, atualizado, com videoaula. Tá completinho? Tá. Só que é interessante também você pegar todo o material que a gente disponibiliza para você e montar algumas anotações, alguns resumos, alguns gatilhos que vão ajudar você a revisar o conteúdo. Então por isso que eu coloquei aqui embaixo o resumo, tá? Então na segunda-feira você vai estudar português e conhecimento específico. E depois vai fazer o quê? Um resuminho, tá? Anotação. Seja um flashcard, um mapa mental, uma autoexplicação, um grifamento, enfim. Você vai anotar tudo aquilo que você estudou na parte teórica. Na terça-feira você vai começar a estudar também direitos humanos e informática, certo? Só que aqui, ó, você vai começar o seu ciclo diário de estudos por revisão. Então tudo aquilo que você estudou na segunda-feira você vai revisar na terça. Tudo que você estudou na terça você vai revisar na quarta. Tudo que você estudou na quarta vai revisar na quinta. E assim sucessivamente. Professor, mas eu tenho que assistir todas as videoaulas de novo? Ler todos os PDFs? Fazer quantas questões? Calma. Por isso que é importante você ter o seu resumo. Você vai utilizar o seu mapa mental, seu flashcard, seus grifamentos, a sua anotação para revisar esse conteúdo que você estudou naquele dia. Beleza? Então essa revisão é a revisão de 24 horas. O que eu estudei hoje vou revisar amanhã, ok? Depois você vai fazer questões, ok? Que vai seguir o mesmo padrão das revisões. O que você estudou hoje você vai fazer questões amanhã. Então, por exemplo, na terça-feira você estudou direitos humanos e informática, certo? Na quarta-feira você vai fazer revisão de direitos humanos e informática. E depois questões de direitos humanos e informática. Isso aqui é muito importante. Presta bastante atenção, tá bom? Sempre faça revisão e questões 24 horas depois. Professor, mas quantas questões eu faço? Nesse momento que o edital está aberto, que você precisa dar uma impulsionada, eu recomendo 10 questões de cada disciplina. Ah, mas é baixo, eu consigo fazer 50. Então faz 50. Mas o mínimo 10 questões bem feitas de cada matéria. Beleza? Depois que eu fiz a revisão e as questões, parto para o conteúdo teórico, português, conhecimento específico. Depois eu faço as minhas anotações num resumo, num mapa mental, enfim, tá bom? Legal, professor. De segunda a sábado eu faço isso. E no domingo? Domingo, revisão geral. Então você vai pegar tudo aquilo que você estudou no decorrer da semana, de segunda a sábado, e vai fazer uma mega revisão. Professor, eu vou ficar o dia todo revisando? Não, por isso que o seu material de anotação, o material de resumo, tem que estar muito bem enxuto. Não fique enchendo linguiça. Não fica colocando coisa lá que não vai servir para nada. Só coloca informações que você vai utilizar para o dia da sua prova. Legal? Então você vai pegar todo esse conteúdo do decorrer da semana e vai fazer uma mega revisão no domingo. E também você vai fazer um simulado, tá? Professor, mas eu comecei a estudar agora, eu faço um simulado todinho lá de 60 questões. Não precisa fazer. Com 60 questões. Pega aquilo que você estudou no decorrer da semana, de segunda a sábado, e faz um mini simulado, tá? Na semana 2, pega o que você estudou na semana 1 e na semana 2 e faz um mini simulado. E assim vai subindo os degraus. No final das contas, quando você bater o edital, aí sim você faz o simulado com 60 questões. Beleza? Mas é importante, tá? Fazer simulados é fundamental para você ter uma boa preparação e também chegar no dia da sua prova muito melhor, muito mais bem preparado para você matar as questões de prova. Legal? E por último, no domingo, organização. Não adianta você ter um planejamento perfeito, materiais perfeitos, ser um aluno dedicado, ter disciplina, tal certinho, só que não é organizado. Organiza a sua semana. Para 15, 20, 30 minutos no domingo e organiza a sua próxima semana. Seus materiais, as suas videoaulas, as questões que você vai fazer, o seu material, sei lá, apostila, livro. Organiza o seu ambiente também de estudos. Tudo tem que estar muito bem organizado, planejado, como se fosse um verdadeiro projeto, né? E é um projeto isso daqui. Para você não perder tempo. Nesse momento que o edital está aberto, você não pode perder tempo. Pô, cada minuto é precioso para otimizar o seu tempo de preparação. Então, a organização é fundamental para você ter um melhor desempenho na sua preparação para esse concurso da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Lembra que eu falei para você que a Nova Concursos, ela tem uma missão que é ajudar você a ser aprovado no seu concurso? E para realmente provar para você que a nossa missão está sendo cumprida, presta atenção nesses depoimentos. A equipe Nova Concursos tem a melhor equipe de profissionais. Tenho orgulho em indicar. A Nova vai me preparar para ser um policial civil. Confio nessa equipe. Parabéns. E para você que ainda tem dúvida em relação ao nosso material de estudos, presta atenção nesse depoimento. Boa noite. O material me ajudou muito, pois comprei o curso um ano antes da prova. E depois que saiu o edital, teve a inclusão das matérias novas que entraram no edital. E pude ter uma boa base de preparação. E o melhor foi o valor do curso, que é bem acessível. Resumindo, o material da Nova foi muito importante para mim. E para finalizar, o Alexandre falou o seguinte. Sensacional. O valor é insignificante em relação à própria estrutura da plataforma. E se você ficou interessado em prestar esse concurso da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo e também nos comentários para você ter acesso a um curso completo e atualizado pós-edital da Polícia Civil de Minas. O link eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição do vídeo. E outro detalhe importante. Para você não perder nenhuma novidade dos próximos vídeos ou das próximas lives, se inscreva no canal e acione o sininho de notificação para que o YouTube possa te notificar aí no seu celular. Então a gente espera no próximo vídeo com mais informações. Até mais.